O tufão Kraton tocou a terra nesta quinta-feira no sul de Taiwan. A ilha fechou, pelo segundo dia consecutivo, escolas e escritórios diante da tempestade que já deixou mortos e feridos. O ciclone provocava ventos sustentados de 126 km por hora e rajadas que superavam os 162, pouco antes da chegada à cidade portuária de Kaohsiung, segundo a Administração Meteorológica Central de Taiwan. A agência previu que o tufão perderia força rapidamente após entrar na ilha, mas recomendou aos moradores da área que se protegessem o quanto antes. O tufão provocou a retirada de 10 mil pessoas de zonas de risco, o cancelamento de todos os voos domésticos e de 240 voos internacionais e o fechamento de escolas e escritórios desde quarta-feira. Autoridades e a imprensa local reportaram inundações, deslizamentos e danos em casas e rodovias em diversas partes da ilha, quando o tufão ainda não havia tocado a terra. Taiwan está acostumado com essas tempestades tropicais, que costumam atingir a ilha entre julho e outubro, mas especialistas alertam que a mudança climática torna esses fenômenos mais intensos e imprevisíveis.